Pum 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 Foi o final Foi o final velho Eu tô muito puto Como assim velho Eu não sei o que falar mano Esperar Milhões de horas Pra achar uma sala de DLC Nem foi open lobby Foi na playlist da DLC ainda Nem pra ser open lobby Entendeu Cara, que ridículo que tá isso Que ridículo Eu não tô culpando Vocês que não jogam COD Eu tô falando que tá certo vocês não jogarem COD É o tipo de protesto, velho Pra começar a fazer os COD que presta Não que a W não presta Mas, cara, enjoa muito rápido Essa bosta A W enjoa muito, muito, muito rápido Cara Ridículo de tão rápido que enjoa Eu não jogo COD faz muito tempo Tem dia que eu fico uma semana sem tocar no meu videogame Por causa que o FIFA eu tive que devolver pro moleque E COD eu não jogo, velho Não jogo quase nunca COD E quando eu jogo é só pra jogar com meus amigos Olha isso, olha o time dos outros Tudo bem que eles tão tomando um pau Mas Tomando um pau não, olha isso Não tá muito diferente E mesmo assim eles querem sair Mesmo sabendo que eles vão demorar mais 10 mil anos Pra achar Não rouba bem aquilo não Eles sabendo que vão demorar mais 10 mil anos Pra achar uma sala Cara, tá muito, muito, muito ridículo isso Vamos Pelo menos curtir um pouco dessa DLC Pelo visto esse é o menor mapa É a primeira vez que eu tô jogando Eu não joguei nenhum mapa É a primeira vez Eu joguei um pouco de Exos Homos Achei meio bugado o Exos Homos O mapinha legal Mas achei meio tosco Umas coisas meio nada a ver, velho Eu vou falar um pouco do Exos Homos em outro vídeo Mas vamos ver um pouco Dessa Desse mapa aqui Que é o É o Swarm, né Aquele que o Que o streak do mapa É aquela porrada de bolinha Que fica flutuandinho Na Uma Drux E quando você joga Elas explodem Nossa, velho E vai ser impossível de achar nego agora Porque tá com dois Oh, caralho Só falei e morri Tá com dois carinhas só do outro time E contra Cinco Já tá acabando o tempo, galera Bom, galera Eu vou ficando por aqui Eu só queria trazer um pouco Dessa informação pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Ou não Foda-se Espero que vocês Deam curtir aí Pra divulgar o canal Mandem pros seus amigos Pra eles verem Pra eles verem O que que tá acontecendo, cara O que que tá acontecendo Com o COD É É isso, galera Não tem mais nada pra falar Valeu Falou Até a próxima Má